O Moto X está sempre ativo e pronto para informar o que você precisa. Ao invés da luz de notificação piscando o tempo todo, sem nenhum detalhe do conteúdo, as informações como mensagens e hora pulsam silenciosamente na tela, na hora que você precisar delas, graças à tela inteligente. Ele não irá interrompê-lo. Mantenha pressionado este local para verificar rapidamente suas novas mensagens ou notificações. Deslize para a esquerda ou para a direita e exclua as notificações, para baixo a fim de destravar ou para cima a fim de abrir a mensagem que você está olhando. Para personalizar os tipos de notificações exibidas na tela inteligente, no menu Configurar, selecione Notificações Inteligentes, Gerenciar tipos de notificação e selecione aquelas que deseja exibir. O aparelho também sabe quando você deseja ver que horas são ou se há novas notificações. Basta tirá-lo do bolso ou fazer um leve movimento quando ele estiver em cima de uma mesa e o Moto X mostrará a hora e suas notificações mais recentes. Obrigado. 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 Obrigado.